Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo rapaziada e quem acompanha no Instagram, tá ligado rapaziada? Tô aqui com o Gordinho! Opa, bom dia rapaziada! Tranquilo Gordinho! De boa, hoje eu tô muito preparado para ganhar desse cara É rapaziada, hoje vai ter rachinha, dá licença aí Gordinho A motorizada do Gordinho tá aqui A Cabrita A minha tá aqui, Cabrita é um bom nome viu? É, um bom nome é eu Cabrita e o Cabrita E a minha tá aqui rapaziada Mano, nós vamos fazer um rachinha, tá ligado? Não é um rachinha Vambora Quem me acompanha o canal do Natan, que é a maioria do pessoal que me acompanha, acompanha ele Viu que do Natan eu ganhei E eu já ganhei do Natan também, porque ele é fraco Eu ganhei dele quando ele tava com a hora 20 Quem já acompanhou essa época aí, ó, já sabe, ó Mas isso aí faz tempo, né Gordinho? Faz tempo, mas tem gente que acompanha Eu sei, mas tô falando que faz tempo agora é outro motor o seu Esse motor é novo É o Natan, é o Natan Rapaziada, vocês viram aí o Gordinho chorando Eu não vou chorar nada aqui Porque, Gordinho Você tem algumas vantagens, eu tenho algumas vantagens aí Que vantagens que eu tenho? Vantagens? É Você tá sem a boquinha Ah, isso aí não muda nada Aqui a gente tá fazendo a mesma velocidade que a sua Não entendi, Gordinho Agora há pouco, nós vim off conversando O Gordinho virou pra mim e falou assim Depois do racha eu vou te contar o que eu fiz Poxa, sai da rua Fiz não sei o que na... Fiz não sei o que aí na gasolina Vou te contar o que eu fiz Não, isso aí era você contar no final do vídeo Não, eu não sei o que você fez Eu quero saber No final do vídeo eu conto No final do vídeo você conta? O que você perdeu é o seu ganhar O que o importante é participar Você rimou, ó Rapaziada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui a gente tá no... Onde vai ser a linha final já Que vai ser essa linha amarela aqui Uma linha Que vai dar, tipo, pra ver claramente Que ganhou ou não Essa aqui, tá? Não é outra assim, não é essa Tá, rapaziada Que não é, Gordinho Mano, nós vai de um daqueles postes lá no final Não... Vamos ver ali qual poste que nós vai começar Mas nós vai começar de um daqueles postes Vai ser o... Penúltimo da curva ali, ó Da segunda... Sai Penúltimo da curva aqui, ó O primeiro aqui da meta Tá bom, Gordinho Tá bom, o pessoal vai ver Vamos já dar o corte aqui E ir pro... Quer chorar mais, Gordinho? Vem aqui Quer chorar mais? Rapaziada A minha, como vocês podem ver A minha tem muito mais aerodinâmica Aerodinâmica, ó Ó O vento vem aqui, ó Zum Ele abre por aqui Ele sai por lá Ou ele entra por dentro E entra pelo motor A dele aqui, ó Como vocês podem ver Não tem nada Não tem nada Gordinho Se eu estiver atrás dele Eu vou pegar só o vaquinho aqui, ó E zum Vocês vai ver, rapaziada Aqui tem uma distanciazinha boa Não é... Não vai ver no retrovisor dele Não é muito... Eu vou ver no retrovisor Eu vou ver mesmo no retrovisor Tordinho Sem enrolação Vamos, vamos Bora por racha E aí, rapaziada Bora lá Por que nós vai começar A Gordinho já chorou aqui, mano Acabou de falar Mais Chorou mais, né Acabou de falar Que, ah, Gessé A sua coroa Por ser de mobilete Tem dois dentes a menos Não sei o que Do que a minha Ah, mano Pensa um cara que chora É esse cara, velho Vamos começar daqui, ó Gordinho do Grau Eu quero que eu conheça o nome No Instagram dele, rapaziada Quem não... Quem não conhece o Gordinho, mano Quer seguir o cara Olha, segue lá, mano O Gordinho do Grau O Insta dele Arruba 46piloto Vou falar pra ele contar Pra não estourar Ô, Gordinho Conta você Um Dois Três Três Ó, ó Poveu o Gordinho Não, o Gordinho vai tomar um couro Desqueça tudo, rapaziada O Gordinho vai tomar um couro, mano Um couro Segunda puxada, rapaziada Ó, esse Gordinho E a mão pra mim inteiro, velho O Gordinho Correndo minha traseira Mano Não tem como 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 Gordinho Ah, não, mano Eu vou até parar aqui, ó Ver o que o Gordinho Tem a falar Vamos ver Vai encostar aqui Tá começando a garotar de novo, hein, rapaziada Aí quebra as pernas Quem acompanhou o Instagram Tá ligado Tanto que o Gordinho falou E tá tomando um couro É, rapaziada Acho que O que foi? O que foi? Eu tô me chamando ali Ah, né, Gordinho O que é, mãe? Já vou É, Gordinho Que coisa, cara Eu tô falando com a minha mãe, pô O que 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 aconteceu, pô? Ah, erros improvisos aí, né Porque Erros improvisos? É Ah Eu acho que o bagulho que eu fiz aí não deu certo Eu acho que você falou muito Eu falei muito Mas eu quero um revanche Não, pô Nós faz uma maior agora Você acha? Quer subir? É, você acha que pegando um vácuo Com a sua Toda a sua Aerodinâmica Você acha que você consegue ir buscar? Consigo Então vamos Vamos acelerar aqui Vamos acelerar até aquela subidona que tem ali Tá bom Vamos ver se até lá dá uma diferença Aí nós fazemos uma puxada só Tá Mano, só a única chance Aí nós vai embora Aí nós vai embora Se nós sei que isso é uma revanche Aí você Aí você compra um motor novo Tá bom? Preparar ele Tá bom Aí nós vai uma revanche Vamos lá fazer essa última puxada agora então Mas essas duas já ganhei Vamos fazer uma parte da chance É, rapaziada Gordão já tá indo lá pra linha de largada Mano, eu tô pensando em fazer um bagulho aqui, mano Como a minha tá se saindo bem melhor que a dele E o Gordão gosta de falar Eu vou fingir que eu saí errado Na hora da saída Eu vou dar uma cabaçada Sair devagar assim Pra ele pular na frente E aí depois eu tento buscar ele Como é até o finalzão dessa rua aqui Que é bem grande Foi eu que dá Então bora lá Bora lá, rapaziada Até o lado que eu tô O Gordão vai chorar Espera o carro Dá espaço aqui pro carro, né Vai que o cara tá aprendendo a andar Vai, Gordão Vou contar Vou sair mais pra trás, hein rapaziada Ó, tem bastante embreagem Pra ver se ele fica pra trás Vamos ver Ai, caramba Vamos lá Vou acelerar tudo Vamos ver se busca Ó, lá, 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 lá O meu fiozinho vai subir Sobe, Gordão Vai me derrubar Vai me derrubar Tomou um curo Mesmo assim Rapaziada Não deu pro Gordinho Esqueça tudo Gordinho Vamos ver Vamos até o final Pra mais ver a diferença Que vai dar Bora, bora, bora E agora Tá aqui Ele não busca mais não Não busca, rapaziada Não busca Ele tá muito longe, mano Ele tá muito longe Não tem como ele buscar Mas vamos até o final Eu vou que ele ir até lá Vamos até lá Vamos Mano O Gordinho Tá muito longe, rapaziada Vou virar aqui Rapidão A bike, mano Ih, Gordinho Tirar a câmera aqui do cap Pra parar aqui Não deu não pro Gordinho Rapaziada Pronto, agora comecei Agora pode falar Eu acho que colocou alguma coisa aí Coloquei mesmo Colocou o que? Gasolina Ah Módio É, porra, é Agora seja Fui lá no centro buscar Ah, velho Isso aí Tá muito mentira Gordinho Como pode bagulho original Tá ganhando Ah, é o peso também, né? É o peso, é o peso É o peso Gordinho, eu só não falo pra nós trocar as bikes Porque senão você é muito emocionado Você quase que caiu ali na subida Você vai cair com a minha bike Senão eu vou falar pra nós trocar as bikes Você é muito emocionado Não, 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 não Não, 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 não E sua bike tem freio no bagulho, mano Eu não manjo andar com freio na mão, não É choro isso aí, galera É choro Eu ganhei as três Só, galera Finalizando o vídeo aqui Não, calma Não Não, calma Não finalizando o vídeo, não Eu quero que você me conte Aquela sua estratégia do Super Meio Por que você acha que ela não deu certo? Sua aerodinâmica, tudo Vou falar pra você Ali, a hora que você me passou Que você deu um pulo na frente Por que será que você deu um pulo na frente, mano? Ali você saiu na frente, pô Tudo bagulho aqui Ah, é, né? Foi Aí, gordinho, tá bom, então Mas eu vou falar pra você Aquela parte ali vai ficar engraçada no vídeo, gordinho Do que? Os meus Super Meio Mas eu saí na frente e eu ganhei se fosse normal Foi? É, gordinho, ganhou Mas era até aqui, né, gordinho? Dá pra fazer, vai de novo? Ah, não faz outro dia Eu pego outra bike ali Não faz outro dia Não, mas agora eu quero que você me diga O que que é que você falou que colocou aí Na gasolina? O que que é que eu fiquei curioso? Na fita alina Na fita alina? Na fita alina? Deixa eu ver se tem algum cheiro de sabagina Não tá mais não, porque ela evaporou Não tem cheiro nenhum Na fita alina, rapaziada Coloquei uma pedrinha, mas não achei que deu resultado E onde você vê esse bagulho aí? YouTube E o mano do Insta lá Os caras funcionam mais rápido Falou Aí o cara colocou duas Mas eu fiquei com medo de voar o motor Eu coloquei só uma pequenininha Aí por isso que eu acho que não deu muita diferença Mas se eu colocar umas duas Eu acho que vai dar bom Ah, então nem manjo O que que é isso aí? Nem manjo Tem sabe Tem sabe não racha Você não coloca aí no outro mais longo Você não coloca E vamos ver o que que dá, né? Mais longo Mas aí não podia fazer no outro não, né? Porque aí não tem subida A minha de subida, como você viu Ela é ruim pra poxa Mano, você tá sem a boquinha E ela é ruim de subida, gordinho É o peso, Jão O peso e o bagulho aqui, ó Eita, ó Tá saindo até a tinta no escapamento Caramba, gordinho Será que nós acelerou? Eu acho que você não Mas é isso aí, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo aqui Mano, o gordinho falou Tem mais uma pessoa pra nós dois encontra Natan Natan? É Não, mas eu já ganhei do Natan já Ah, mas ele tem que ir nos três Gordinho, eu ganhei do Natan Para o apário Você levou um couro de mim Eu e o Natan, eu falei, ó Para o apário Na puxada mais longa Eu só ganhei uma Mas como foi cinco puxadas Eu ganhei três Então a vitória foi minha É tanta coisa que você não toca Polícia e ladrão Aí eu quero ver O gordinho quer fazer Polícia e ladrão Aí eu quero ver Agora, rapaziada Aqui mais uma frente O canal do Natan Qualquer dia nós vai gravar Um outro polícia e ladrão Aí que o gordinho vai estar É que você perdeu, gordinho Perdi, perdi Você vai criar uma revanche? Pô Tá bom Aí você pega Com a sua naftalina Suas outras coisas ilícitas Aí E vamos, vamos ver Vou colocar nitro Vamos ver o que vai dar Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Passa lá no Instagram Passa no Instagram do gordinho Arroba o aparentemente piloto É, com dois O Com dois O Nulo é dois O Não vai? Piloto é o nulo Pilo é com dois O Tá bom, gordinho Para complicar, né? Mas é isso aí, rapaziada Já deixa um like Um comentário aí Passa no Instagram Que não vai estar zoando o gordinho No Instagram também O dia que esse vídeo sair O Rafael faz parte, rapaziada Nós fiz aqui para mais Para conteúdo mesmo Era, né, rapaziada É porque vocês não viram em off Mas tá bom Tá bom É isso aí, rapaziada Fui